Mas a atuada principal tem sido o equilíbrio e não há dúvida nenhuma. Atenção ao Benfica, aqui que é a oportunidade, gol! É o golo do Benfica, Nené, mas que lance bonito! Primeiro, marcou, defendeu, levantou a cabeça e fez um passe de março para Nené, que matou na peitaça e depois rematou de costas para a Aliza. Está a dar a vir a volta que o golo do Benfica, dois grandes golos do Benfica a chegar à vantagem. Grande golo, o Nené a fazer um golo tão bom a melhor e difícil será elogiar este golo e esquecer o primeiro...